Nesse momento, você que veio ao palco, você não veio assistir ao show. Você veio participar. Na verdade, você faz parte de uma banda. Você veio tocar para esse público maravilhoso aqui de Canoas. Você faz parte. Essa é a sua realidade. Você veio tocar para esse público maravilhoso. E você faz parte de uma banda, a banda de maior sucesso que a gente já conhece aqui do Brasil, do mundo. Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso não importa hoje. Hoje não importa, porque hoje você sabe tocar o instrumento que você mais gosta. Você sabe. Essa é a sua realidade. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar de um até três. Quando eu chegar no número três, você vai simplesmente, de olhos fechados, segurar o instrumento que você mais gosta. independentemente de você saber tocar ou não. Porque hoje você sabe tocar esse instrumento. Um, dois, três. De olhos fechados, segura o seu instrumento. Isso, isso. Violão, guitarra, cada um com o seu instrumento. Isso, isso. Só segura. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? A gente vai... Você já... Você já vai ver. Calma. Só segura. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Isso, afina. Isso. Deve ser violão, violão, violão. Deve ser violão. 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 Está cheio de violão aqui. Flauta. Aqui, ó. Afina. 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 Afina o seu instrumento. Isso. Edu, instrumentos afinados. Você faz parte de uma banda de jazz. E começa a tocar. Agora é jazz. Vai. Afina o instrumento. Toca. Jazz, jazz, jazz. Vai. Vai, vai. Toca jazz, jazz. Vai. Tocando jazz. Vai, vai. Isso, vai. No violão, jazz. Vai. Violão, jazz. Isso. A flauta no jazz. Vai. Toca, 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 toca. Toca no jazz. Vai, vai. Tocando, 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 toca, toca, toca. Toca, 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 toca. Isso. Vai. É o mesmo acorde, né? Toca jazz. Vai. Vai. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo. Pro rock. Agora é rock. Agora é rock. Vai. Agora é rock. Agora vai. A flauta no rock. Vai. A flauta do rock. Vai. A flauta do rock. Isso. Vai. Agora é a nossa líder. Vai. Nossa líder. Vai. Vai. Vai, líder. Vai. Toca, rock. Vai. É líder. Vai. 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 Nosso líder. Vai. Toca. Toca. Vai. Tocando, tocando. Tá cheio de violão aqui. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte a mão. Inverte. Inverte a mão. Inverte. Inverte. Inverte a mão. A flauta. Inverte a mão. Vai. Inverte. Isso. É difícil tocar a mão invertida. Mas inverte. Você sabe tocar. Vai. Inverte. Isso. É o nosso líder. Vai. É o nosso líder. Eu vou fazer aqui. Vai lá. Presta atenção, mano. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés. Toca com o pé. Com o pé. Toca com o pé. Com o pé. É com o pé. É o mesmo instrumento. Com o pé. Isso. Vai. Com o pé. Toca com o pé. É isso. Vai. Com o pé. Isso. Com o pé. Vai. 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 Vai, banda. É com o pé. Vai. É com o pé. Isso. Vai. Com o pé. Vai. Isso. É violão com o pé. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo. É com o pé. É com o pé. Vamos mudar o ritmo. Pro sertanejo. É tocando com o pé. É com o pé. É isso. Vai. É com o pé. Isso. Vai. É com o pé. É com o pé. Vai. agora eu quero ver é com o pé vai presta atenção banda a gente vai mudar a forma de tocar a gente vai mudar a forma de tocar é o mesmo instrumento é o mesmo instrumento só que vê espera deixa deixa eu me posicionar ali é o mesmo instrumento agora mesmo instrumento só que em vez de tocar com o pé você vai tocar com a bunda como bom é com a bunda é o mesmo instrumento com a bunda vai toca vai vai com a bunda vai é com a bunda vai 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 é o mesmo instrumento com a bunda vai isso vai 321 olhos abertos tudo bem irmão tudo bem você veio com quem você veio com quem eu vim com a minha esposa cadê a esposa tá aqui a por isso é instrumento que era a guitarra a guitarra tocou bem viu eu acho que acho que tá bom para tocar aqui vai é olha aqui também sua flauta sua flauta né tocou bem mesmo inverte aqui você foi violino vem cá inverte vocês duas e eu colocaria aqui é vai lá só o calaco aqui é o que 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 é